Olá, boa tarde! Estamos aqui no nosso Happy Hour com a Ana Guerra, essa artista incrível. Eu vim aqui visitar o ateliê dela, me inspirar um pouco nas obras dela. E aí, baseado nessa inspiração, eu escolhi o nosso tema de hoje. Ana, dá um oi aí pro pessoal. Oi, gente! Estamos fazendo arte por aqui. É, olha só! Pode mostrar? Pode! Vamos lá! Aqui, só pra vocês se inspirarem. Olha cada obra linda. Esse aqui é um trabalho novo que ela desenvolveu, cheio de novidades. Essa inspiração. Oi, Vitor! Tudo bem? Que bom que você tá aí. Hoje nós estamos aqui, ao vivo, no nosso horário certo. Quem chegou, obrigada pelos corações, de onde vocês estão falando. Não é muita inspiração, gente? Olha que trabalho lindo, 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 né? Então, nessa inspiração, eu decidi falar sobre inovação. É, inovação faz parte das competências dos empreendedores de sucesso. Dentro da competência de buscar oportunidades e ter iniciativa. Então, você que tá chegando nessa live, seja bem-vindo. É muito bom que vocês estão aqui. Olha só, é gostoso ler cada um dos comentários. Um oi pra todos vocês que deixam esses comentários, que colocam incentivo, palavras que me animam a criar cada dia um conteúdo melhor pra vocês. Obrigada pelos coraçõezinhos. Então, a inovação, a criatividade faz parte da competência de busca de oportunidades e iniciativa. Então, é, agir pra expandir o negócio a novas áreas, produtos ou serviços. É, criar, vamos dizer assim, sair fora da caixa, ter essa criatividade que faz toda a diferença. E eu acho que o trabalho dos artistas nos inspiram. Uma das coisas que eu admiro muito, o trabalho dessa artista, Ana Guerra, que além de ser artista, é uma super empreendedora, é que ela não tem um estilo único. A gente vê que ela tem fases e que as obras mudam de características, né? Muito diferente de outros artistas que têm sempre aquele mesmo estilo. Então, eu acho que essa capacidade de criar que a Ana tem, ela nos inspira a criar nos nossos negócios. Inclusive, eu tive a oportunidade, semana passada, de visitar uma empresa nova. Isso me deixou, assim, tremendamente inspirada. Se alguém me acompanha, sabe que eu coloquei até umas fotos do novo Paris 6 by Night. É uma casa nova, Paris 6, já é conhecido como o restaurante dos artistas, né? Fica ali nos jardins e aí, vamos dizer assim, eles ficam abertos 24 horas, patrocinam muitas peças de teatro. Então, é incrível o sucesso dessa casa. Eles tinham esse primeiro restaurante ali na Doc Lobo. Aí, abriram na esquina um café e agora estão abrindo essa nova casa de shows. Então, além do restaurante que também vai ficar aberto 24 horas, então você pode tomar café da manhã, almoçar, jantar de madrugada com um ar muito característico, sabe? Uma coisa meio francesa, charmosa. Eles fizeram uma parceria com uma grande casa de eventos e organizaram. É uma peça de teatro interativa. Imagina, não sei se você conhece, o Cirque du Soleil, que é uma grande inovação na área de circo, né? Pegaram aquele circo de lona e transformaram aquilo num espetáculo incrível, sem os animais, que são muitas vezes polêmicos no circo. Já é, então, um case de inovação, vale a pena, tem até livro que conta todo o processo do Cirque du Soleil. E, vamos dizer assim, junto com um espetáculo meio sensual, meio estilo Moulin Rouge, que tem na França, ainda com uma interação na plateia. Posso falar pra vocês? É impossível descrever todo esse espetáculo. Então, vamos dizer assim, e aí, quando eu saio de lá encantada e eu comento, eu inspiro outras pessoas a vir, eu não tenho a menor dúvida que é mais um negócio de sucesso desse grande empreendedor. Então, o que ele fez?